Fala galera, Sky Ranta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei Lendas da Justiça e um vídeo muito importante e uma pergunta que muita gente me faz Sky, quantos personagens exatamente faltam pra chegar que já tem no servidor chinês mas ainda não chegou no servidor global? Lembrando que esse vídeo é de novembro de 2023 por enquanto essa semana galera não tem nenhuma atualização de chegada de novo personagem nem vislumbre ainda do que pode ser o próximo personagem chegado nós tivemos aí o Afrodite que chegou, que a gente já estava meio que sabendo que ia chegar e deu uma parada galera, não chegou nenhum outro personagem novo essa semana então eu vou trazer esse vídeo pra vocês com os personagens que tem hoje, beleza? aqui no servidor chinês que ainda não chegaram no global já aviso pra vocês galera, são os incríveis 17 personagens ainda pra chegar no global você nem acredita, parece que nem tem tudo isso, mas tem cara, tem 17 personagens ainda e eu vou separar daqui, tudo separadinho por categoria e cada personagem aí eu vou estar mostrando pra vocês, explicando e indicando pra vocês aí alguns personagens que eu acho interessante pra poder estar aí já se preparando né mas antes é claro, deixa aquele likezão, não esquece, seu like ajuda pra caramba o canal a crescer cara, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade cara, aqui eu trago muito vídeo de Sanseia Lendas da Justiça acredito que meu canal aqui deve ser um dos maiores canais do vazio assim né cara de trazer conteúdo de Sanseia Lendas da Justiça, porque eu trago quase tudo ti né então acho que vai ter bastante conteúdo pra você poder estar curtindo tá? lembrando sempre aqui do parceiro do canal, caso você não conheça ainda né rapaz aqui é, tem que falar, não tem jeito cara, a petoide é muito boa cara toda recarga que você faz, você ganha bônus, como se fosse um cashbackzinho de volta cara, de toda recarga, ou seja, você botou sem conta aí você pode pegar até 25% de volta, ou seja, até 25% de volta como é que você faz? Só baixar o game pela petoide muita gente pergunta, Sky, eu tenho que sair daqui pra poder fazer login aí em outro lugar não galera, você vai fazer aqui, vai baixar, só baixar o jogo por aqui o link tá na descrição, beleza? vai baixar a carteira app coins wallet, vem aqui em recompensas e bota galera ó Sky Lendas 7, beleza? botou isso aqui, vai aparecer o bônus pra você aí o bônus completasso, e você vai tá pegando até 25% de bônus e as recargas são feitas dentro do próprio jogo cara então não tem mistério galera, quando você botar o código vai aparecer aqui pra você, tá vendo? código ativo, então não tem mistério mas, vamos lá que eu tenho certeza que você deve tá curioso pra caramba caramba, esses 17 personagens sendo sincero galera, nem eu sabia quando eu parei pra contar e ver quais faltavam realmente, falta bastante personagem ainda mas, vamos começar aqui ó de baixo para cima na categoria, tá? vou começar aqui bem do basicão do basicão aqui, não há mudanças obviamente aqui também galera, até hoje não foi acrescentado mais nenhum outro depois da June, né? de Camaleão nenhum outro personagem assim foi acrescentado na categoria bronze, né? na categoria prata somente foi acrescentado, né? desde o início do jogo o Orfeu de Lira somente ele mas também já chegou no global e aqui galera, tinha apenas um personagem diferenciado que seria o Chaka porém, ele também acabou de chegar no global então eu descartei daqui pra baixo vamos começar daqui quer dizer, aqui também, né? o costumarino não mudou nada até hoje daqui pra cima, tá? vamos começar com os espectros galera, atualmente nós temos 4 espectros que estão aqui no servidor chinês mas ainda não chegaram no global e tem um desses espectros que eu dou assim uma ênfase, tá? e eu vou falar qual vamos começar com o primeiro espectro esse espectro aqui rapaz, me deu até um branco no nome dele mas, é um espectro voltado aí pra parte de sangramento galera, muito bleed aí é um personagem interessante mas, não é meta e eu acho que nunca vi ele ser utilizado tá sendo sincero pra vocês então, não é algo assim que a gente tem que levar muito em consideração claro que é um personagem aqui da terra pode ser que ajude muito aí na questão de subir lá as casas lá, né? você sabe lá do evento mas, assim pra arena, outros modos PVP não é muito utilizado na verdade, eu nem nunca vi ser utilizado aí nós caímos pra um dos acho que o último a chegar o último espectro a chegar que é o Ciclope tá vendo aqui esse brabíssimo aqui também personagem até interessante galera, tem umas habilidadezinhas aí diferenciadas também aqui, ó por coincidência, né? é um cavaleiro aqui guerreiro e é de terra também mas, galera assim, não vingou, tá? é um personagem bem mais ou menos uma outra habilidade assim que se destaca mas não tem nem condições de utilizar, tá? fica muito ruimzinho aqui também acabei que eu não falei, né? esse personagem aqui você deve ter visto mas, eu gosto de falar é um cavaleiro de habilidade, tá? então temos dois terras e habilidade pra chegar e não para por aí, cara temos outro personagem o Vierme aqui, né? é um outro personagem também que ainda não chegou no global tem certas habilidades interessantes, tá? não é um personagem assim completamente inútil mas, como eu falei não é o destaque dos espectros que tem pra chegar aqui no global, tá? então tá aqui mais ou menos é um de terra também e aqui assassino, galera então praticamente aí só não tem de terra, tá? no global faltam um, dois, três na verdade temos muito espectro de terra, tá? muito mesmo de fogo nós temos apenas o Xion pra ter noção aqui temos um, dois, três, quatro cinco de terra, cara dois de vento dois de água e um de fogo tá brincadeira, né? mas tudo bem aqui falta o Vierme também e por fim Ayakos de Garuda que é o terceiro juiz que vai estar chegando no global esse aqui, galera eu já dou mais ênfase por quê? embora ele não seja, tá? utilizado aí na questão da arena, né? não é muito utilizado na arena igual o Radamante o Radamante de vez em quando aparece na arena porém, galera nos outros modos ele aparece bastante tanto ele quanto o Radamante, tá? o Minos ele fica um pouquinho de fora já apareceu mas hoje em dia tá um pouquinho de fora tá até no evento no global, né? do Minos mas o Ayakos de Garuda galera, tem assim um... como eu vou dizer assim? um papel mais importante tá? então dou ênfase pra ele nos Spectrums dos Spectrums que vão chegar Ayakos de Garuda vai ser o melhor investimento claro aqui personagem de habilidade e Darkzão beleza? tá aqui da categoria Spectrums galera são quatro personagens tá? subindo para a categoria personagens astrais personagens astrais que não tem no global tá? aqui nós temos dois personagens que é o Xion o Mestre Xion tá? o Mestre Xion galera é um personagem legal? é é um personagem interessante? sim, cara não é um personagem ruim tá longe de ser ruim porém contudo não é muito utilizado tá? não é utilizado assim nos modos PVP eu pouco vejo ele algumas vezes eu vi claro mas muito pouco porém é um personagem astral que a gente pode pegar de graça e platinar de graça então não é um personagem para a gente desconsiderar tá? ele é aqui de terra também né? por aquilo que pareça tem muito personagem de terra para chegar e aqui também um cavaleiro guerreiro não estou aqui para falar de habilidade tá galera? estou aqui só para falar realmente aí do basicão do basicão porque são muitos personagens e claro nós temos aqui destaque entre os astrais são apenas dois astrais que não tem né? destaque para a Ekati por quê? Ekati ou Ekati não sei como é que fala o nome dela enfim cara tá aqui é uma personagem Darkzona é o primeiro tá? o primeiro personagem e o único por enquanto que tem uma categoria Dark ou Light dentro dos astrais porém detalhe muito importante ela vai chegar após provavelmente né? após o mestre Xion só que ela é mais cara que os outros personagens astrais tá? os outros são mais baratos ela é mais cara se não me engano 50% mais caro para pegar eu apanhei pra caramba aqui no servidor chinês para conseguir essa personagem foi muito caro para poder pegar essa personagem tá? é claro que é de graça falando cara a questão dos recursos 50% a mais de recursos é muita coisa mas destaque demais destaque demais destaque demais essa personagem aqui dos cabelos astrais e eu não vou dizer meta mas é um das personagens astrais aí que realmente causou assim um maior destaque depois do mestre Libra né? o Doku mas enfim tá aqui dois personagens que vem aqui bem pouquinho aqui galera nos divinos nós já temos mais destaques né cara? que realmente é o negócio que ficou mais complicado nós temos ainda galera por incrível que pareça 5 divinos pra chegar lá no global nós já temos o Seiya Shiryu Yoga e o Shun tá? e como aqui temos 9 personagens faltam 5 personagens pra chegar e eu já vou comentar um pouquinho tá? o primeiro a chegar foi o Ayola na verdade na verdade ele chegou até antes do Wiki tá? eu já tava aqui no servidor chinês quando eles estavam chegando ele chegou galera foi um personagem eu não sei se vocês vão repetir o Ayola galera foi um personagem que chegou no segundo evento de aniversário do game eu tenho até vídeo aqui no canal mostrando todo o evento tá? no modo PvP ele muito pouco aparece na arena normal tá? porém nos outros modos galera ele é muito utilizado muito utilizado mesmo dou destaque pra ele aqui como um personagem muito utilizado no modo PvP tá? muito bom esse personagem aqui causa muito dano ele aqui é luz e guerreiro depois galera nós tivemos a chegada do Wiki meta 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 demais cara assim eu acho que dos personagens que vão chegar no global eu acho que o Wiki é o mais meta de todos ele é muito roubado simplesmente o melhor cavaleiro assassino do jogo então se você tem dúvida em alguém pra investir galera invista no Wiki se sobrar alguma coisa aí você pode estar pensando nos outros personagens que eu tô comentando com vocês mas a princípio o Wiki não tem como tá? o Wiki ele é muito muito roubado é um cavaleiro assassino aqui e de luz beleza? nós tivemos depois a chegada do Doku armadura divina que no começo não sustentou uma posição muito boa mas depois começou a ser utilizado na arena junto com a Ekati na fronte então é um personagem bem interessante pra fronte personagem de cavaleiro protetor e de luz muito interessante mas não é tão utilizado quanto o Wiki não é tão utilizado quanto a Yola porém ainda assim é muito bem utilizado lá na arena por alguns times tá? alguns times específicos lá que eles conseguem um bom resultado com ele então com certeza não é um personagem pra gente descartar aí entramos em duas categorias aqui um pouco mais complicadas saímos da luz para trevas porém galera são dois personagens ainda muito recentes tá? dois personagens muito recentes que a galera ainda tá trabalhando tivemos correções no Afrodite tivemos correções no Shura enfim o Shura chegou assim com uma pegada muito boa cara Darkzão também aqui Cavaleiro Guerreiro porém não correspondeu como a gente estava esperando pode ser que aí futuramente venham novas atualizações pra ele pra dar aquela corrigida mas ele não correspondeu tão bem quanto a gente esperava beleza? já o Afrodite correspondeu melhor do que eu esperava embora eu gostaria de habilidades mais voltadas pra dar aquele up na parte de envenenamento não veio isso porém as habilidades que vieram vieram bem roubadas tanto que ele já teve um nerfzão né né cara uma atualização que fizeram nele porque estava bem chatinho ainda não tenho muito parecer pra ele estatisticamente falando né porque ele ainda não é muito utilizado mas futuramente eu tenho certeza que ele vai ter um certo destaque principalmente no time de envenenamento com certeza tá? então dos divinos tá galera que tem pra chegar ainda são 5 e são esses personagens e essa é a minha opinião né baseada nas estatísticas e também aí na questão das habilidades beleza? subindo mais um pouquinho nós caímos na cautela Deus né cara que só tem na verdade um personagem tá? que é o Hades acho que o Hades é meta rapaz não é meta 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 mas também como eu falo cara nenhum personagem assim ó personagem darkzão defesa não é um personagem pra se desconsiderar porque ele é usado nos outros modos pvp mas é comparado a outros personagens ele é pouco utilizado até porque se comparar com vamos dizer poseidon atena tanatos hipnos cara ele é pouco utilizado comparado aos outros deuses porém não é um deus ruim não dou destaque pra ele tá galera porque eu não vou falar pra você assim investir nesse personagem porque assim como eu falei ele não tem muito destaque dentro do jogo acredito que o Hades despertado com o corpo original esse aqui é o Shun Hades o Hades com o corpo original ele vai ter assim com certeza um papel muito mais importante no jogo acredito que vai ser um dos melhores personagens do jogo o Hades com a com a roupa dele divina mas esse aqui tá bem mais ou menos toma muito cuidado só investe realmente se você quiser ele porque você quer agora a questão de habilidade aí fica um pouquinho a desejar beleza caímos na categoria next mention aqui não preciso nem falar que não tem nenhum no global mas eu coloco aqui como personagens que vão chegar porque já estão no jogo e eles vão chegar aí na nova vamos dizer assim na nova repaginada que vai chegar no global também tá porque quando a gente terminar aqui alguns personagens se não me engano depois do segundo segundo aniversário a gente tem essa virada de chave e passamos para o next dimension então no next dimension vem outros personagens aí e claro Ekati vem aí o doco divino o Shura o Afrodite então tivemos alguns personagens aí que foram chegando junto com o next dimension mas dentro de next dimension o mesmo temos apenas cinco personagens tá vou começar aqui com se não me engano o primeiro personagem chegar foi Sukiyo de taça galera se não me engano cara ele eu dou super destaque para esse personagem chegou bem mais ou menos tá muita gente não acreditava muito no potencial até porque ele não é galera nem dark nem light eu acho que é um único personagem cara ele e o doco que eu dou ênfase sem ser dark e light o resto aí fica bem mais ou menos tirando o muu tá aquela galera mais antiga tem personagens excepcionais na galera mais antiga eu tô falando aqui dos personagens novos que ainda vão chegar eu dou muita ênfase para ele tá porque ele tá entre o top 10 de personagens mais utilizados na arena e muito utilizado nos modos pvp cara muito destaque mesmo e galera não vai ser difícil pá porque ele é aqui ó é signo de vento cara signo de ar né então ele vai ter assim uma resposta muito rápida de evolução dentro do jogo por causa disso e ele é bem roubado cara bem roubado mesmo tá então fica de olho nele se não me engano acho que é o primeiro personagem o segundo a chegar foi aqui ninguém menos do que o 13º cavaleiro de jogo eita caramba só que infelizmente cara ele vem na pegada super pay to win tá lá do chaca só vai usar realmente quem botar um castzão cara porque não tem como não tem como só que assim galera falando sinceramente eu nem vejo ele na arena cara nem vejo ele na arena assim de vez em quando ele aparece mas bem pouco vejo mais ele nos outros modos nos outros modos ele aparece mais sem ser arena normal mas no modo arena mesmo assim não vejo muito nos outros modos sim claro porque você tem muitos outros personagens pra utilizar sei lá 15 às vezes tem mais do que isso pra poder utilizar então acaba aparecendo mas assim não dou destaque não galera até porque você é um personagem muito pay to win não vou falar pra vocês cara investe porque você vai conseguir com esse personagem se tornar o melhor da arena não vai cara não vai só que claro é um excelente personagem tá se puder investir ótimo você vai ter um excelente personagem no seu time pra você poder estar trabalhando depois chegou aqui o contador da morte que não teve destaque absolutamente nenhum simplesmente chegou por chegar e veio aqui como um cavaleiro aqui ó de signo de água acho que por isso também não deram muito destaque nele embora o Sukiyo de Taça que nem cavaleiro de ouro é teve assim um papel muito mais importante porém mais um personagem pra gente estar colecionando e também veio aqui ó esse carinha aqui esse cara é chato galera é chato assim o pessoal ainda não tá utilizando muito ele porque eu acho que o potencial ainda não foi despertado por completo nem despertar o sétimo sentido dele não é possível porque cara as habilidades dele são muito roubadas estão muito boas essa troca entre Caim e Abel tá cara esse é muito muito roubado tá é um personagem assim que eu dou destaque pelo fato de eu achar assim da minha opinião pelo personagem eu vejo assim que ele tem um potencial muito grande só que não sei se ele cabe com os outros times que a galera faz eu acho que não tem muita conexão devido às habilidades dele então a galera prefere usar o Wic porque tem assim um potencial maior também né uma versatilidade bem maior você pode usar o Wic na front mas mesmo assim encarar um personagem que eu acho muito interessante e por fim não menos importante a nova deusa que não entrou na categoria deusa entrou em Next Dimension então entrar em Next Dimension vou falar em Next Dimension estamos falando de Artemis tá galera ela não teve muito destaque assim que lançou porém eu dou destaque galera porque eu uso essa personagem e ela é muito muito chata cara o especial dela silencia todo mundo ela tem habilidades muito roubadas dentro do campo então dou destaque porque ela já está começando a ser utilizada na arena e é utilizada nos outros modos do jogo então cara é uma personagem assim que vai demorar muito pra chegar então dá pra amadurecer bastante a personagem por um longo do tempo e eu vou trazendo mais informações sobre ela mas a princípio eu dou o sinal de positivo com uma personagem boa pra se investir beleza e galera fechamos os 17 personagens que ainda vão chegar no global espero que você tenha gostado do vídeo curtido aqui também o canal né cara se você não conhecia ainda se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade deixa aquele likezão aí por favor ajuda pra caramba toda vez que você deixa o like você ajuda o canal a crescer então dá aquele likezão aí e claro até o próximo vídeo galera se tiver assim se tiver qualquer como vou dizer assim qualquer vídeo que vocês queiram que eu traga sobre algum personagem sobre alguma formação sobre algum estigma tem tanta coisa no game que você pode estar pedindo pra mim trazer né cara aqui do servidor chinês ou mesmo do global só deixar no comentário Sky fala sobre tal coisa que eu destrinjo tudo aqui tento buscar métricas estratégicas pra poder trazer a melhor informação pra vocês e claro aí galera tamo junto até o próximo vídeo valeu tchau